Fala senhores, let's together! Mais um review na Motosprint, hoje capacete Astoni GT800, se você não conhece, é uma marca francesa, acompanha esse review para entender um pouquinho mais desse casco. Cores disponíveis na loja, preto branco com frisos laranja, preto vermelho, prata, preto prata, verde-limão, gunmetal, que seria um metálico fosco e preto fosco. Capacete com design diferenciado, você pode perceber aqui que ele é mais arredondado, ele tem as entradas de ar, saída, olha esse detalhe do casco aqui atrás, está vendo? Na nuca, sabe o que é interessante? Isso aqui, quando chove, a água escorre, se você tem algum capacete que não tem isso, ela entra aqui na nuca e dá aquela gelada, sabe? Então isso aqui ajuda para escoar a água para a lateral e não entrar dentro da sua capa de chuva, dentro da sua jaqueta do macacão. Então, um detalhe muito interessante que ajuda em dias chuvosos. Entradas de ar, frontal inferior, frontal superior e a saída no verso do casco. Viseira preparada para pinlock, tem as duas travas já, dois estágios na abertura. Para quem gosta, óculos interno, está vendo aqui, essa alavanca, tem o óculos, colocou para cima, óculos acoplado dentro do casco. Tem um botão vermelho de segurança, pode ver na imagem aí, você vai apertar ele e girar para baixo. Apertou ele aqui, tirou para baixo, tira a trava, puxa para frente aqui, a viseira sai. Encaixa ela de volta, puxa para frente, encaixa a trava, girou, travou. Vamos mostrar, tem a narigueira e vamos mostrar o forro do capacete. O forro, esse ponto eu achei muito bom esse capacete. Qualidade extreme, bavete, confortável e gate rápido. Valendo-se. Falou, Gaio, é nóis. Together. É, the morning and the cat. Concluindo mais um review, capacete Astonia, francês. O casco é em ABS, um uso urbano, vai muito bem, confortável o capacete, o forro, você vai ver um super acabamento. Esse detalhe para chuva aqui é legal e é mais uma opção para você escolher o seu capacete de uso urbano, uso diário, enfim. Prazer. Félix e aguarda o próximo review. Moto Sprint. Moto Sprint. Félix e aguarda o próximo review.